Sim, slabs na vertical. Você já viu alguma slab na vertical, assim, de lado? Não, né? Eu vou provar pra vocês que já existe slab dentro do Minecraft na vertical há muito tempo que os caras não mostraram pra gente. E aí, gente? Eu tô tranquilo, beleza? Então, hoje eu vou mostrar um segredo dentro do Minecraft que existe há muito tempo e que ninguém percebeu e é uma das coisas que mais pedem dentro do jogo do Minecraft até hoje. Ela não funciona tão bem quanto eu esperava, não funciona tão bem quanto eu esperava, mas funciona. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é possível ter vários outros itens dentro do Minecraft sem ao menos precisar craftá-los ou pegar os itens. Quer dizer, pegar os itens vocês vão precisar, mas modificar eles de uma forma... Vocês vão ver só aqui hoje, junto com os turcos. Eu já mostrei esse item e tudo mais, o que ele pode fazer com o Minecraft. Então, vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai precisar unicamente de um stick pra fazer tudo que a gente quer dentro do Minecraft. Isso mesmo, apenas um stick. Mas antes de começar, antes de explicar, galera, eu peço pra vocês um likezinho no vídeo, que isso é muito importante. Muito importante mesmo. Você que tá vendo os vídeos, você que vê os vídeos e não dá like, o que custa, né, cara? É um likezinho e ajuda os youtubers, cara. E vocês só vão demorar alguns segundinhos. Não vai modificar em nada na vida de vocês, ou no canal de vocês, ou na conta de vocês. Apenas vai dar lá o likezinho no vídeo do seu youtuber que você assiste. Então, muito obrigado, ok? Eu tenho esse costume de, em todo vídeo que eu vou, eu deixo um likezinho pra ajudar os caras. Porque é sempre bom. Oh, não vai se jogar aí, hein, meu Cristóvão Colombo? Toma cuidado, hein, meu brother? Enfim. E também eu tenho o meu segundo canal chamado Stuck Jogando, que quando eu chegar a 100 mil inscritos lá, vou sortear isso daqui. Isso daqui, ó. Isso daqui é um gift card da Play Store, onde que vocês vão poder ter 150 reais de dinheiros lá na Play Store, galera. Isso mesmo, onde vocês vão conseguir dinheiro na Play Store pra conseguir moedinha, sei lá, no PKXD, ou até mesmo comprar o seu Minecraft de celular. É verdade, o Minecraft de celular custa bem menos do que 150 reais, então você vai conseguir o seu Minecraft de celular. O que que você precisa fazer? Se inscrever lá no meu segundo canal, Stuck Jogando. Quando ele chegar a 100 mil inscritos, vou sortear 150 reais lá no meu Instagram, Stuck Zandalline777. Então, segue o canal e segue o meu Instagram. Bom, bom. Eu vou sortear lá 150 reais de gift card pra bastante gente, ok? Enfim, vamos para o vídeo, galera. Todo mundo sabe que dentro do Minecraft existe várias formas de colocar itens dentro do Minecraft. Vamos pegar aqui este. Vamos pegar este item aqui também. Vamos pegar o susto também. E vamos mostrar aqui pra vocês. Existem várias formas de colocar os itens. Tem dessa forma, que ele fica retinho. Tem disso daqui, onde que ele liga essa ponta com essa daqui. Tem essa daqui, onde que ele liga com essa ponta. Tem essa daqui, que ele liga com essa ponta. E aqui também. Se eu disser que tem como modificar isso daqui. Sim, tem como modificar tudo isso dentro do Minecraft. Também temos dessa forma. Colocar aqui, ele liga aqui. Aqui, ele liga aqui. Aqui, aqui. A mesma coisa. E também a gente consegue colocar, é claro, pote de água aqui dentro, galera. Isso mesmo que você está ouvindo. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa aqui dentro. Olha só que gostosinho. Podemos colocar a aguinha. Beleza, a gente só não pode juntar os dois aqui, né? Vogue, pena, e Minecraft, e... Mas a divina não pode juntar, tá? Fazer o quê, né? Não pode, mas esse daqui é um jeito pra colocar bichinhos aqui dentro do Minecraft. Pra você poder passar por ele, sabia? Tipo, vaca, coelho e tudo mais. Acho que o coelho não. Acho que o coelho escapa. Enfim. Deixa eu colocar a tua ali pra testar, então. Vamos ver. Se tu sair aí, tu é uma louca, hein, velho? Enfim. Também tem dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Ele sempre vai ficar virado pra esses lados, né? Incrível, né, cara? É um negócio muito... Opa! Ah, só se a gente virar... Acho que eles já atualizaram isso daqui, então. Esquece o que eu falei. Enfim. Ele pode ficar dessa forma, tá? Ou ele pode também ficar dessa forma aqui. Então, é isso. É uma parada bem da hora do Minecraft que ele pode fazer com o jogo. Tá vendo? Olha só. Ele pode ficar dessa forma. Enfim. Só que nós aqui dentro do Minecraft existe um item dentro do jogo chamado Debug Stick. Eu já mostrei esse daqui. Estux. Debug Stick. O que que ele é? Ele tá dessa forma aqui, galera. É porque eu tô com... Usando textura, tá? Mas, enfim, o que que acontece? Quando a gente clica em qualquer item, a gente pode fazer o que quiser com esse item. Olha só. Tá vendo? O que quiser com esse item, velho. Aqui também, ó. Com isso aqui também. A gente pode ficar virando. A gente pode colocar água também. A gente pode fazer isso aqui. A gente pode virar de lado. Olha só. Que louco. Virar ela do outro lado. Colocar água. Mano, é muita coisa que a gente pode fazer, ok? Muita coisa que a gente pode fazer com esse Debug. Inclusive, até mesmo com os itens daqui. Pronto, gente. Tava... Tô meio resfriado. Enfim. Podemos colocar neve no bloco de grama, velho. Isso daqui é muito legal. E também podemos fazer o que? Snow em false. É. Só a parada de snow. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não posso fazer nada. Aqui. Aqui eu não posso fazer nada também. Só aqui. Tá. Enfim. Aqui, galera. Já a gente já pode fazer algumas paradas bem diferentes uma da outra. Por exemplo. Vamos colocar com isso aqui. Vamos colocar... Olha só. Ela pode colocar desse lado um bloquinho ou tirar. A gente pode colocar do west também. Olha só. Ela vai colocar aqui. A gente pode trocar também pra esse lado. A gente pode trocar também... Colocar água ou tirar a água. Acabei de... Não colocar. Enfim. Podemos fazer o que a gente quiser com essa parada. Olha só que diferente que ela fica aqui, velho. É muita, muita coisa que a gente pode alterar com esse debug stick aqui dentro do jogo. Fora que a gente pode alterar muitas outras coisas dentro do jogo. Como, por exemplo, escadas. É. Podemos trocar isso aqui também. Olha só. Se a gente fizer isso aqui. E colocar o stickzinho assim. Ele vira dessas formas. Chega uma hora que ele meio que trava, né? Enfim. Não sei o porquê. Mas chega uma hora que ele meio que dá uma travada. As escadas eu sei que a gente também pode fazer umas paradas. Deixa eu ver, ó. A gente pode colocar elas aqui. Virar e tudo mais aqui. Deixa eu ver se a gente pode colocar água também. A gente pode colocar aqui. É bem divertido, cara. É bem diferente o que a gente pode fazer com essas escadas aqui dentro do jogo, velho. Ó, por exemplo. Se a gente fizer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. E se eu quebrar, ela continua funcionando? Ela continua funcionando, tá vendo? Olha isso. Que legal, velho. É uma escada que continua funcionando. Quer dizer, desse lado meio que não funciona, né, meu? Mas a gente pode colocar aqui, ó. Brausete, brausete. E subir aqui. Bem bonitinho. Só que agora, galera, todo mundo sabe que dentro do Minecraft não existe slab na vertical. Estuguezinhos, do que você está falando? Sim, slabs na vertical. Você já viu alguma slab na vertical, assim, de lado? Não, né? Eu vou provar pra vocês que já existe slab dentro do Minecraft na vertical há muito tempo e os caras não mostraram pra gente. Vamos lá. Quer dizer, não é bem, bem uma slab de direito, né? Onde que ela vai ficar na parede. Mas já é uma slab de lavado. Onde que vai ajudar você a construir alguma coisa dentro do seu mapa. O que você precisa fazer? Ó, vocês sabem que quando a gente junta mais de dois, ele forma esse bloco aqui. Isso daqui é um bloco sólido. Tá vendo que é um bloco sólido, ó? Tá vendo que é um bloco sólido? Então, tá vendo? Ó, ele para aqui certinho e ele já parece um slab, ó. Tá vendo? Dessa forma. Então, o que que acontece? A gente vai fazer literalmente isso. Aqui, ó. Cliquei com o botão direito. Tirei aquele. Ó, segurei shift e cliquei com o botão. Ô moto, obrigado. E cliquei novamente. Vocês estão vendo que ele tá meio que uma slab já? Ele já virou uma slab? Então, ainda não está funcionando. A gente vai segurar shift, clicar novamente e clicar em tirar água. Não é esse. Clicar novamente. E agora sim virou uma slab dentro do Minecraft. De lado, velho. Na vertical, mano. Isso daqui não se faz, velho. Olha isso. A slab é literalmente idêntica. Idêntica, velho, ao jogo. Mano, muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo, cara. Isso daqui é uma slabzinha dentro do Minecraft, cara. Que, por incrível que pareça, está funcionando... Ah, não funcionou de novo. Para, 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 para. O que será que o bala? Não. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, não. Ô moto, por favor, para de... Cadê esse negocinho? Cadê? Ah, west, waterlogged... Aqui, pronto. Aqui, aqui. Ah, não, ainda tá errado, velho. Deixa eu ver aqui. West? Não. Esse? Não. Esse? Aqui. Agora, deixa eu tirar o outro ali também. Não. Meu Deus, é muito difícil. Pronto. Conseguimos fazer novamente. Cara, isso daqui é muito bom, velho. Isso daqui é bom para construções. Mas, infelizmente, se tu colocar algum item aqui, ela vai funcionar. A não ser que tu tire. Tá? Se tu tirar, aí, buff, se tu tirou. Mas ela não vai ficar dentro dela, né? Digamos assim, né, velho? Infelizmente. Dentro dela, não, né? É junto com ela, né? Aqui. Sabe? Grudadinho. Infelizmente, não tem como, né, velho? A não ser que... Pera aí. Para o valor. Para o valor. Isso aqui é uma loucurada, valor. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê o meu stick? Cadê o meu stick? Pronto. Vou tirar. Pronto. E agora? Ah, beleza. Ah... 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 Ok. Ok, ok, ok. É, ok. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso aqui. O água some. Nada a ver, né, também. Mas, enfim. É bom, é bom. É um negócio divertido para o Minecraft para fazer aí nos seus mapas, caso você queira fazer uma slab vertical dentro do Minecraft. É isso, galera. Esse daqui é o meu vídeo de curiosidade dentro do Minecraft. Muito obrigado, galera. Agora, beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.